Vou começar vendendo esse aqui pra ver se dá certo, vamos pra mais um box do cartucheiro Canivete, vem tradicional do canal O que que tu acha aqui patroa? Nossa, tô até com medo de perguntar o que que é O Kitni, como é que vocês falavam na tua época que é toque toque, ao que toque Par de radinhos da Boa Feg, o mais vendido, né Segundo, todo mundo fala, né, a gente tava com vontade de comprar um radinho A gente tá precisando e a gente resolveu ele comprar Esperamos que tenha um sucesso com esse, né, porque ultimamente Bora lá, deixa eu ver como é que abre Bom que a gente já faz um box abrindo o pacote Que se der algum problema a gente já tem até o vídeo aí de, de, como é que é De prova, né Ixi, ó, como é que abre isso aqui E agora? Será que tem que rasgar? Não, né Mas não pode Aqui, ó Vamos pegar o canivetão aqui, ó A canivete ficou meio exagerada pra sair agora Ah, sério, nem notei Vou botar ali no quarto do vídeo 10 anos depois É Eita lasqueira Vem bem, bem, bem fechadinho Olha ali, ó Nossa senhora Manual De instruções Em inglês Não me adianta nada Tem aqui, ó Os fonezinhos aí Pra você que quiser falar pelo fone, ó Dos dois radinhos Olha que bacana Os radinhos Ó, abriu aqui Vai mostrando aí, patroa Legal Bem bonitinho As anteninhas Carregadores Vem dois carregadores Que bem pequeno É, bem levezinho, né Bateria Duas baterias Aqui, ó Os Os saravazinhos Que eu nunca sei o nome Pra pendurar aí do lado da cintura Né E ele possui Dois fiéis Ele não vem com antena grande Né Quantos metros será? Dizem que até 5 Quilômetros Nossa Bastante Eu achei que era menos Ele é o mais simples E dizem que é o melhor O mais vendido Então Vamos ver se vai ser isso aí mesmo, né Bora lá Vamos montar o bichinho Radinho ali Vamos começar montando a antena Tá Já bem se expliquei Como é que funciona Na verdade Vocês me perdoem alguma coisa ali Porque a gente não é muito prático Nessa lida As baterias Caso Dizem que dura até 2 dias, né Se você quiser Usar aí E ter mais Ou bateria em reserva Tu encontra no Mercado Livre aí Isso aqui é bem baratinho Cliquezinho Olha aí, ó Tá montadinho esse Vamos montar esse outro Depois vamos testar Ele funciona mesmo Anteninha Também Se quiser comprar Separado Que dizem que Antena mais longa ali Pra Pra ele Pegar mais longe Vamos dizer assim Também, tá Tem várias funcionalidades Ele até é compatível Quanto os rádiozinhos Da Da Boa Fem Esse aqui Eu não falei O modelo dele Ó Encaixou Tá até com medo Esse aqui Deuzinho É o modelo BF777S Tá Nós pagamos Por esse kit 120 125 reais Tá Com frente grátis E tudo mais Acho que Se você Campearem bem ali Você encontra Mais barato Então aqui ó Vamos lá patroa Ele é um radinho De 16 canais Tá E aqui tem a tecla Né A troca de canais E dá Tem algumas configurações Ali que você consegue fazer As configurações ocultas E aqui tem a tecla De ligar Né E o volume Tá Aqui do ladinho Vamos desligar ele Aqui Tem a tecla Do PTT Né Que é você se comunicar Tu aperta e fala E solta Tá Aqui tem uma tecla Que é a lanterna Tá Tá desligado Mas vamos botar Carregar as baterias Aí pra Pra mostrar pra vocês E essa outra tecla Que serve pra configuração Ou Se eu não tenho nada Na verdade Você não usa Dizem Mas pra tu configurar Algumas funções Neles Você Utiliza ela E aqui ó Detalhe Que ela é emborrachadinha Tá Aqui é pra fazer O carregamento Do Porca miséria Fazer o carregamento Aqui Né E colocar o fone Não Pra colocar os fonezinhos Aqui Acoplar os fonezinhos Carregamento Aí é na Na estação de recargo Vamos abrir Esses fonezinhos Aqui também Aqui tá os bichinhos Ó Fiozinho Fininho Vai atrás Da Retia Tá E aqui Ele vai encaixadinho Aqui ó Você Sentiu o clique Tá encaixadinho E você fala Pelo Pelo Fonezinho Aqui tem O microfonezinho Aqui com o botãozinho Do PTT Funcionamento dele É bem simples Bem simples mesmo Ó Tem um pouquinho De bateria Tá ligado Tá E aqui tem O botãozinho Da lanterna É um ledzinho Não é forte Mas ele pode quebrar o galho Bem bacana E aqui tem os canais Um Dois Não Tá quatro Já E tá em inglês Os canais Tá Então você Quando você aperta Pra falar Ele vai acender A luz vermelha Né E quando estiver recebendo Ele vai acender A luz verde Vamos ligar o outro aqui E sintonizar E sintonizar No mesmo canal Vamos voltar aqui Ele Então Ele vai estar recebendo Ó Como vocês podem ver Esse tá comunicando Tá E esse aqui Está recebendo Vou dar uma carinha Neles aí E nós já Voltei um vídeo Pra nós testar Pra vocês Tô vendo como é que é Né Nós ia sair Pra testar o radinho Mas daí Eu liguei ele Na frequência Na primeira frequência Que teve Na frequência 1 E tava conversando Com os piados Os piados Estão encaçados Eles estão A mais ou menos Uns 9 quilômetros De distância Né E a gente consegue Ouvir eles Conversar com eles Nitidamente Né Imperfeito Recebe bem E envia bem Eu fiquei apavorado Agora abismado Claro Hoje tem Umidade no ar Então aumenta a propagação Né Ele fala em 5 quilômetros Mas um exemplo Atravessa a cidade Pega o campo Com todas as Como é que a gente pode ver As interpéries Que tem Né Nossa Fiquei apavorado Não Fiquei abismado Ali Sinceramente Gostei Gostei também Gostei também Acho que foi Devagarinho A gente vai adquirindo As Os nossos Práticas de usar ele As práticas de usar ele E os nossos utensílios Porque geralmente Faz farta Conforme os lugares Que a gente vai A gente não Não tem Comunicação E ajuda bastante E até Por uma situação De sobrevivência Uma queda de luz Você tem uma maneira De se comunicar O pessoal usa bastante Dentro de empresas Eu achei ele bem resistente Como você pode ver Aqui Até tem uma proteção Para o botão De liga e desliga Vamos ver se os caras Estão prosinhando Acho que agora Eles pararam De prosinhar Mas Muito interessante mesmo Acho que vale a pena Sim A compra Antigamente Era tão caro Hoje é tão barato É o mais simples Mas peças de vida Dá a basta Para você funcionar Sintonizar E o mesmo canal Entre um e outro Vamos colocar aqui No último Esse E Esse outro Então Tudo mesmo Do mesmo canal Você vai conseguir falar E o outro Vai receber Perfeitamente Vocês vão ver ali Agora acho que Nos próximos vídeos Eles já vão ver Nós usando eles ali Tá aprovado Na minha opinião Vale muito a pena Vamos ver se vai durar É Vamos ver se vai durar Também Mas eu acho que sim É um produto barato Não é um produto caro Não é um produto caro Você pode Ir em outra coisa Pode comprar mais Dois Três ali Conforme for a turma Bem bacana mesmo Vale a pena Gostei Esse aqui Tá aprovado Nem precisei sair de casa Para testar Já me comuniquei Cagorizado ali O negócio é Fora de sério mesmo Quem gostou do videozinho Por favor Senta o dedo no like Se tiver alguma dica Para falar para nós Porque a gente não conhece Muito do produto Comente aí embaixo Eu vi que tem Umas funções secretas Umas coisinhas Vou dar uma pesquisada Se Deus quiser Daqui uns dias Eu faço um videozinho Mais completo Para vocês Do radinho Boa Feng Esse é o 777S Um abraço a todos Galerinha E fique com Deus Tchau Tchau Tchau